Tô foda Deixa eu ver o que dá até hoje Na terça-feira, dia 26 de novembro Saiu mais uma atualização no Minecraft PE Com o que vocês podem ver aqui embaixo 1.14.0.52 Não saiu o XGlog no momento que eu tô gravando agora pra vocês, certo? Por isso eu vou vir aqui como jogar e o que há de novo E pelo visto foi novamente mais algumas correções de bugs, certo? Eu não sei o que foi adicionado Se foi adicionado alguma coisa Se essa XGlog básica que tem aqui do Minecraft, cara Foi modificada alguma coisa Eu não sei de nada ainda, infelizmente Porque não saiu o XGlog Mas enfim, cara, deixa o like nesse vídeo que é muito importante E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês, cara, certo? A galera da maioria aqui tá jogando na 1.14.0.51 Certo? Tudo certinho Tudo de boassa mesmo, tudo tranquilo Bora aqui criar um novo mundo, cara Eu não sei o que veio de diferente Não sei o que veio de novo nessa versão Vou tá colocando aqui no criativo E também tá ativando a jogabilidade experimental Pra gente ter aí, né, mano É a base do que a gente vai ter aí, mano Na próxima versão Não sei, na versão oficial da 1.14 Não tem nenhum Adels aqui instalado nesse sapagaço Bora, mano, criar aqui um novo mundo E ver o que tem de novo, né, velho? Galera, por favor, já deixa o like E se inscreve aqui no canal E, mano, pra entrar aqui Já foi muito rápido pra entrar mesmo, velho Eita, será que tá com bug da mão, velho? Deixa eu ver aqui se eu tô... Não, não tô apontando a mão, velho Minha mão sumiu, velho Minha mão sumiu aqui Eu tô sem mão Eu tô sem braço, galera Eu tô sem braço aqui Não tô conseguindo ver meu braço, cara Será que mudou? Eu preciso estar com algum item na mão, velho? Não, mas no Minecraft normal... A gente tem um itenzinho dele aqui, mano A gente tem nossa mãozinha aqui A gente precisa da nossa mão A gente já inicia sem mão aqui no Minecraft, né, velho? Olha, pra entrar no mundo aqui foi bem rápido mesmo E, mano, foi de boas pra entrar no mundo aqui Eu achei diferente Olha, já tem algo diferente A gente não entrou no Bioma de Taiga, né, velho? A gente não abriu aqui no Bioma de Taiga, graças a Deus Enfim Mano, a gente entrou no mundo bem rápido aqui Bem tranquilaço mesmo Achei até bem rápido pra entrar no mundo, cara Não sei se eles otimizaram o Minecraft E foi só falar do Bioma de Taiga andando Que a gente encontra aqui o Bioma de Taiga daqui do lado, né, velho? O negócio é muito doido Velho, deixa o like nesse vídeo Eu não sei o que veio de novo dessa versão Não foi passado pra nada Não foi passado nada pra mim aqui, cara Nem pra os criadores de conteúdo Nem pra os jogadores normais aqui do Minecraft, velho Porque, tipo, foi algo bem aleatório Geralmente dia de beta é dia de quarta-feira Hoje é terça e foi lançado pra gente terça Velho, eu não sei o que veio de diferente Não sei se tem algo de novo Por falar nisso, eu vou até olhar aqui, cara Ver se eu encontro algo de diferente Tá aqui o bloco de favo de mel O bloco de mel que foi adicionado nessa versão da 1.14 Deixa eu ver aqui se tem adicionado mais alguma coisa, velho Eu só vi que tem logo de cara esse bug aqui da mão, velho Eu não tô vendo a minha mãozinha aqui E, lógico, você tem como vir aqui desativar isso No caso, ocultar a mão Ocultar o HUD O hub, sei lá como é que fala, cara Eu vou botar aqui eu ocultar a mão Pra ver se aparece de boa aqui, ó Não aparece nem espadinha, tá vendo? Agora deixa eu vir aqui, ó Deixa eu tirar de novo isso aqui, ó E vai aparecer a espadinha Mas minha mão não aparece aqui A mãozinha do Minecraft não aparece Isso é um bug certíssimo mesmo Com certeza é um bug aí, mano Nessa versão, certo? Se tiver aqui, quer dar lento Pode tirar a porção que foi adicionada, né, cara Se tiver aqui, também de cara lenta Não tem nada de novo aqui Deixa eu vir nessa parte daqui, velho Bora ver se encontra Tem a garrafa de mel que foi o último item a ser adicionado Pelo que eu tô vendo, cara Não tô vendo nada de diferente aqui Não tô vendo nada de diferente Provavelmente a gente só vai saber aí Se vê algo de diferente Alguma correção de bug Quando eles lançarem aí pra gente A change log completa Dessa versão do Minecraft, cara Por enquanto eles não lançaram ainda pra gente Foi bem aleatório Eles falaram assim, ó Tá saindo beta aí pra vocês Se virem Pra vocês saberem o que é que veio de novo, cara E não falaram nada pra gente Olha, o favo de mel tá aqui Deixa eu ver se eles adicionaram algum mob Alguma coisa, cara Não, tá aqui o devastador Beleza A abelhazinha tá aqui pra gente, ó Deixa eu botar uma abelha aqui Pra gente, ó De boas Tá aqui também o ninho das abelhas E também, cara Aqui o... Que, meu Deus Aqui, ó A comeia que foi o que foi adicionado Nessa versão, cara A versão 1.14 Foi as abelhas aí E correções de bugs Eles tão fazendo as correções de bugs E adicionaram as abelhas Então tá indo bem Tá indo bem direitinho mesmo Vamos ver o que eles prometeram E tão fazendo Aqui, né, velho É, galera Pelo visto aí, velho Não foi lançado nada De uma XGlog Por enquanto ainda Que eu tô gravando aqui pra vocês Mas se vocês quiserem Mano, o que é isso aqui, velho? Quem foi que fez isso aqui, velho? Deus é mais Tá doido? É o Herobrine? O Herobrine tá no meu mundo, cara Mas enfim, velho Esse aqui foi mais um vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mais tarde, com certeza Vai ter vídeo de review completa Falando tudo o que veio Eu que foi adicionado O que mudou nessa versão Então fica ligado aqui no canal, cara Pra você não tá perdendo Nenhum vídeo Nenhum informação Aqui do Minecraft, certo? Lembrando pra vocês Que não saiu o XGlog ainda Por isso É o seu maior vídeo De primeiras impressões Sem nenhuma informação ainda Tudo certinho Do Minecraft, cara Infelizmente Porque eles só postaram Dizendo que só teria beta Lançou a beta E não teve nenhuma informação No XGlog em nada Mas, mano, fica até o final do dia Aqui no canal Cola aqui Que você vai estar recebendo O XGlog Tudo certinho Com informações concretas E completas do Minecraft Fechou? Mas é isso Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E compartilha pra todos os seus amigos Meta de 20k Até o final do ano Eu acredito que a gente consiga Chegar lá Mas pra isso Eu preciso da ajuda de vocês Então, por favor, mano Se inscreve Compartilha Pra 1, 2, 3, 20, 50 mil Amigos seus Então, a gente está se inscrevendo Aqui no nosso canal E tá apoiando a gente aqui Certo? Mas é isso Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo, galera Falou É nóis E fui!